Quem se conhece, quem se viu de perto, sem os filtros das hipocrisias, perde a necessidade de prevalecer sobre os outros, de ter a última palavra. Cuidado com quem se reveste de arrogância para comunicar a verdade que diz ter descoberto. O encontro com a verdade nos amansa, pois nos põe em profunda comunhão com a nossa essência. Quem se conhece, quem se viu de perto, sem os filtros das hipocrisias, perde a necessidade de prevalecer sobre os outros, de ter a última palavra. Não foi sem motivo que Jesus nos disse que o conhecimento da verdade nos liberta. Liberta-nos da arrogância, da prepotência, da necessidade de julgar, de desmerecer quem quer que seja. Quem mergulha na verdade vive um inevitável encontro com a serenidade, onde há arrogância, pode até haver conhecimento, mas não há sabedoria. Sempre que tiver a oportunidade de ensinar alguma coisa a alguém, opte pela simplicidade, pela humildade. Às vezes nós até dizemos a coisa certa, mas de um jeito errado. A forma como dizemos pode comprometer profundamente o entendimento da pessoa com quem queremos nos comunicar. A moldura que escolhemos dar às nossas palavras pode abrir ou fechar o coração de quem nos escuta. A moldura que escolhemos para abrir ou fechar o coração de quem nos escuta 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 o coração de quem nos esc Obrigado.